O melhor carro do evento, caiu! Rapaziada, a BMW do Brandão já foi sorteada, mas a gente conseguiu filmar ela antes dela ser sorteada. Tem muito acelero top, vocês estão ligados que aqui a gente não decepciona, né, mano? Então já deixa aquele likezinho de tetra, comenta lá embaixo qual carro você mais gostou. Se inscreve no canal, mano, a gente tá batendo 150 mil, sua inscrição vai ajudar bastante. E tem vídeo todo dia, você vai cansar de ver tanto carro top, mas não tem jeito, quem gosta de carro, cansa não. E não esquece também, primeiro link da inscrição, esse jetra tá sendo sorteado de graça. É só você ir lá, seguir na conta oficial, você vai saber o que fazer. E já tá chegando, chegando em 30 mil a gente vai entregar de graça um carro pra alguém, fechou? Tamo junto e bora pros aceleros. E é turbo, hein? É a verdade, não minto. Sem a placa, ela foi colocada. Olha lá, o balão, esqueceu a placa lá. Ah, sou esperto. Aí, ó, sem capacete. Aí, ó. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você acha que ele vai mexer? Tem marcha no carro que está lá Vou derrubar o Domi na cadeira e vai ser agora Vou colar promessor Rapaziada, vai lá embaixo e comenta qual vocês preferem O Jetta ou o Golf GTI? A gente sabe que o Golf GTI é mais carro, né? Obviamente Mas qual você prefere? Comenta lá Você está com maior sorte de estar sendo filmado A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Que a CIDADE NO BRASIL É UM É UM OPA 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 Olha lá, olha o futebol parceiro que ele soou o quê? Olha o futebol, caralho! Ele só vai parar pra abastecer Não vai não Isso aí ele vai parar há um mês pra abastecer de novo Vai! 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 Vai no teu nome, vai! Vai! Bom, bom, bom! Vai! Vai, ac Richmond, não é mal! Vem, Xande, cara Vem, Xande, cara Vem, Xande, cara Rapaziada, olha a marca que o Camaro deixou no chão Mostra a marca no chão Vai, de lado, hein Vai, vai Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem Vem, vem Tira da caneta, na lata de baia, isso aqui já é Só tem massa na coxinha, só tem massa na coxinha Olha o carro funerário Vai tomar essa porra aí É de arrancada né pai, é de arrancada Esse é monstro pai, esse é monstro, vamos ver se é homem É, certo Caralho O melhor carro do evento, acabou, zerou a vida pai Não, o barulho não é desse carro, é daquele Caralho 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 Rapaziada, essa turma, com a rodona, cromada, vamos lembrar o jogo Midnight Club W Edition Caralho 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 Você percebeu que passou as três gerações de Jetta? O Jetta GLI, o Jetta TSI e o Jetta CL. O que tá acontecendo ali, galera? Vamos ver. Aí, ó, plantão Barba Repórter aí, ó. Vamos ver o que tá acontecendo aí, mano. Olha a cabeça aí. Ah, o carro tá na cor pela mão, mano. Aí também é brincadeira, né? Aí é carro de homem mesmo. Eu quero pegar aquele Jetta na Reta. Eu quero pegar o seu carro. Se você falou isso, porque o seu carro não dá muito mais. Ah, lógico que não. Vai que você não dá, né? Na cadeira tem mais chance. Ó, eu sei que tem. Tchau. É nóis, ó. Tchau. Tchau. Tá. Tchau. 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 Obrigado.